Vamos lá. Missãozinha secundária Cyberpunk 2077. Que que é isso? Ah, interessante. Eu devia estar do stunner, mas... Que que eu... Envistamento de psico-cibernético. A sete pés. Porra feio pra caralho, mano. Ai, esse cara é doente, mano. Quanto mais eu jogo Cyberpunk, mais eu vejo que o fim desse jogo aqui não vai ser bom, mano. Não tem como você imaginar um final bom pro V, cara. O mundo já tá bosta. Ai, fica difícil, cara. Criação. Precisa de munição pra fuzil, cara. Vou fazer um pouco. Tá bom. Como é que tá meu fuzil agora? Ah, tem uma valinha aí. Doze tá aqui. Beleza. Maelster morto. Maelster? Maelster morto, velho? É, alguém tá matando Maelster aqui. Então eu sou o único, né? Maelster com essas... Porra feio aqui, cheio de... Não sei lá, mano. Já sabe o que que eles criaram aqui pra ter morrido. Ai, opa. É, pequenininho é um homem só. Cacete, o cara dá dano. Ai, tô cego. Tô travado, não consigo me ver. Da puta. Onde que ele correu, velho? Pô, ele me travou e ele... Ele me deixou cego ali, mano. Leia o caso a Deus encontrado no agressor. Caso a Deus, caso a Deus, cadê? Aqui, a Deus. Eu sei o que de fazer. A solução é simples. Colocar uma arma na cabeça e apertar o gatilho. Eu tentei. Muitas vezes. Mas não tenho coragem. Enquanto isso, sinto a raiva crescendo dentro de mim. Pelo fato de estar perdendo o controle. Esses implantes malditos estão me corroendo como um câncer. O tempo está acabando. Aqui, nele, essas palavras saem que eu sinto muito. Um milhão de vezes, desculpe. O cara não tá... Culpa dos caras lá, velho. Dos maelstrom, mano. Olha o que que eles fizeram com o cara. Por isso que eu tô falando, velho. No final desse jogo aqui, mano. Não dá pra um não, velho. Vocês limparam de que certeza que foi contra a vontade dele. Recompensa? Tá. Regina. Olha lá, mensagem pra Regina. Deixa eu ver aqui. Nosso moleque era um valentino, não um maelstrom. Os borgues devem ter usado um machado na cara. Porque encheram ele de implantes, como se fosse um pelo de natal. E assistiram o cara explodir no maior foda-se. O mesmo teria acontecido com qualquer um que fosse estipado tão rápido. O corpo não teve o tempo pra se ajustar à cibernética e acabou causando ciberpsicose. Sorte a nossa de ter tido autocontrole suficiente. Por isso que conseguimos tirar ele de lá na surdina. O cara arranca o pé dele e coloca um pé de mecânico lá. Que bosta, velho. Estou embora daqui, velho. Ali. Olha os olhos aqui desse cara, velho. Igual daquele do início que bateu o carro. Igual. Vamos sair daqui, vamos. Eu vou voltar pelo mesmo quanto que eu vim, cara. Por aqui. Eu não vou ficar looteando nada, meu. Eu não tô mais com necessidade de ficar looteando mais nada, não. Eu tô ficando bem upado já no jogo, então não... Antes eu ficava looteando bem porque precisava, né? Agora não tem mais essa necessidade. Tô bem já. Tô forte. Tchau.